E aí gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mim, eu sou a Leica, certo? Agora, vamos iniciar o vlog de hoje com tudo. Mais uma vez, vindo na cabeça da gente. Páscoa, por aqui. Ah, mãe. Aqui tem os ovos que estão na cabeça da gente. Também na nossa força. Por que você está com? É muito caro. Essa é a nossa força, esse vídeo. Acabou de carro e acabou, né? É. Arrastar, hein? Agora arrastar. Sabe quantos vinte conto? Vinte conto. Vem tudo. Vem tudo por vinte. Dentro do vinte. Tocantinho. Eu achei que... Não sei o que ele tá, um bom, de frete, desfata e abolado. Parece de qualidade. tem certeza né? vamos para essa lá é alergia é um rádio o chefe é tudo completo amolador, faca, tudo coisa e a tábua vamos achar ai para os pés doente ai para poder hortelã hortelã cidreira é para que cidreira? para gris de barriga de limão não tem não limão tem esse tem esse gengibre com limão gengibre pronto eu acendo todos os meus aqui 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 30 mil depende já foi mais caro já foi 50 mas é porque esse meu ai não dá né? vamos lá vamos lanche aqui é remédia lanche é lanche não importa 30 contas ela não me chegou foi sua meta que passou é porque sim ela me disse no G Barbosa tem é da fazenda de não sei se é palento é tá colhendo uns 4 5 contas a miúda deve ser 2,50 não é possível e aí tô suída tô pisca é seco é só se percança ração ração para no pequenininho ração a pequena tem aonde de ração? tem aonde de ração? Eu não sei, é pra ter raciocínio, é pra ter raciocínio, é pra ter raciocínio, ali, fica aqui que eu vou usar Eu vou Beleza, velho Nossa, tá minha É, gente, já tô aqui no supermercado, hoje vai ser assim, sabe Hoje não vai ter muita... Tem que ser ligeiro aqui Na hora de fazer vídeo, eu fiz o vídeo rápido, eu quase nem me apresentei, né Calma, rapaz Só tem raças grandes Deixa eu ver se é isso mesmo, né Só tem raças grandes aqui É, só tem raças grandes É, raças grandes Não tem não, gente Essa família vai ter que ficar sem raça hoje Não, hoje, tô falando assim, aqui, hoje, agora Ah, só tem raça grande Com gripe, fico todo confuso Só tem raças grandes Só tem raças grandes Essas pequenas não Essas pequenas não Não falta o prato, gente Não falta o prato, gente Vão fazer assim, däfarçando muito Vão fazer assim, dê세요